Como é que maldezinha? E sejam muito bem-vindos para mais um episódio aqui no canal. Meus amorzinhos, é com grande prazer e honra que vos trago então o último episódio da minha coleção de Playstation 3. Eu já pensava que isto iria arrastar até Dezembro, não é? A velocidade que isto estava a ser lançado, pensava que ia sair até Dezembro, mas pronto. Então temos aqui o último episódio de todos. Mais uma vez, eu vou dizer tão cedo ou provavelmente nunca mais vou fazer episódios a mostrar a coleção, que é mesmo assim. Acho que já mostrei tudo o que havia para mostrar. A velocidade a que eu compro jogos também ficou muito mais reduzida. Não vale a pena estar a fazer isto uma vez por ano para mostrar dois jogos diferentes, que é mesmo assim. Vamos lá, gente então, pessoal. É muito raro eu vos mostrar ou comprar jogos de esporte, mas acho que este deve levar uma ressalva apenas e só pela nostalgia. Eu encontrei este jogozinho uma feira, um NHL 12, 2012. Achei interessante ver um NHL, porque não costuma-se ver NHL. Não se costuma-se ver Fifa, se vê-se muito, um NBAzinho, até se vê mais jogos de golf. NHL não se vê muito. Talvez também não é um desporto muito enraizado em Portugal, porque não é, não é? É mais lá dos States. Achei interessante ver um jogo NHL. E porquê que o cadastro comprou? Isto estava a um euro, ou o que é que era? Porquê que o cadastro trouxe, pessoal? Porque eu, apesar de nunca terem inserido na consola, veio uma nostalgia fantástica do tempo da Playstation 1, que com certeza se calhar vocês se recordam, ou se jogaram NHL. Eu jogava muito NHL com um colega meu, a dois players, e voltei-meia, no meio do jogo, vocês tinham uma sequência, eu vou tentar deixar um vídeo, voltei-meia, vocês tinham uma sequência que tinham que andar lá à porrada com outro jogador no meio do campo. Eu depois deixo o vídeo, eu jogava aquilo interessantíssimo, eu acho que nem jogava. Estes dois estão prontos para ir. E Jim, parece que temos um par de combateiros que já estão. Por ser NHL, ou andarem lá em cima do Gil, eu gostava da parte da porrada. Gostava era muito da parte da porrada. Portanto, uma salvozinha. Vocês sabem que o cadastro não trouxe nenhum jogo de esporte, mas acho que este deveria ter trazido. Mais uma vez, imensas desculpas, porque eu não joguei, ou não experimentei a maior parte deles. Já sabem, eu conto sempre com a vossa opinião. Tenho aqui um dos jogos que eu adquiri, acho que até veio em um bundle, com Fleet Denied Opes. Não sei se é um jogo fixe. Digam-me alguma coisa se é. Temos aqui um jogo que saiu para 720 plataformas, pelo menos Playstation 2, PSP, e saiu para a Playstation 3. Não sei se é as mesmas versões do jogo. Então, The Lord of the Rings Aragorn Quest. Este aqui também, diz aqui que tem Features, Features com o Playstation Move. Este jogo saiu para tudo quanto é lado. Ih, nem sei se é de jeito. Nem sei se é de jeito. Provavelmente não será. Eu já tinha mostrado alguns jogos. Também fartaram-se de sair jogos desta série. Eu, num episódio destes, mostrei um Tom Clams. Tom Clams. Mas faltaram mostrar três. Tenho então o Tom Clams Rainbow Six Vegas. São jogos boeda baratos. Uma vez que cheguei lá, era a 2€ em mim e cada um trouxe isto tudo. Rainbow Six Vegas 2, então o segundo. E tenho o Ghost Recon 2. Sei lá, eu sei um boé da Tom Clams. Tom Clams. Não tinha sido Tom Clams. Não tinha sido Tom Clams. Já tinha mostrado uns dois. Não sei. Saíram boé da Tom Clams. Quase ao nível de um Call of Duty. Ou de um Battlefield. Saíram boés, meu. Saíram boé. Pessoal, só faltam dois jogozinhos. Acho que estes também comprei mesmo há relativamente pouco tempo. Eu ainda os tinha ali num stackzito. Ainda nem os tinha metido na parteleira. Esta série também foi muita boa, pessoal. Foi muita boa para quê? Para eliminar os jogos podres que tinha na coleção. Esses de dança, de canto. Por isso, até foi bom vos trazer esta série. Porque dei-me uma escolha ali fantástica. E tirei esses de todos, pessoal. Tudo, tudo, tudo. Se calhar, provavelmente... Este ficou, lá está, traz-me carga nostálgica, o NHL. Mas, por exemplo, uma coisa que eu não mostrei ainda, nem sei se fico. Tenho ali uns três Fifas. Não sei se fico, senão... Às vezes vêm aqui colegas meus... É pá, liga aí a playstation 3. Eu gosto de ter sempre um Fifa para jogar. Mas vocês já sabem que eu realmente futebol não... Então, próximo. Tenho aqui, então, o Ruz. Este jogo é da Ubisoft. Don't Believe What You See. Don't Believe What You See. Mais um jogozinho que vou precisar da vossa ajuda. E tenho aqui um jogozinho da Codemasters. Até têm aparecido muitos jogos da Codemasters para a Playstation 3. Eu acho que eles ainda, na geração de Playstation 3, lançaram muita coisa. Aqui, então, o Rise of Argonauts. 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 É Rise. Rise of Argonauts. E aí, pessoal. Espero que tenham gostado deste episódio. Mais uma vez, imensas desculpas por não dar mais informações acerca destes jogos. Eu conto sempre com vocês. Eu conto sempre com vocês. Vocês são muito mais jogadores que eu. O pessoal quando começa a comentar. Olha, este é assim, essa área aí. Com o cara é que jogou todos e eu não joguei. Um pai do manso. Um pai do manso. Pais, e regra geral, espero que tenham gostado. Desta série, foi aquilo que eu disse. O cadastro passou muito ao lado a geração da Playstation 3. E, mais uma vez, não tenho jogos hoje, azuis, raríssimos, valiosíssimos. Tenho jogos que fui adquirindo realmente ao longo do tempo. E que, de alguma maneira, me quiseram dizer alguma coisa. Uma ressalva, se calhar, para a saga que eu estou a olhar para eles. Se calhar para a saga Borderlands. Que eu comecei a jogar na Playstation 3. Pá, curti imenso. Tenho ali um jogo que tem que acabar mesmo. Que é o Chaotic. Não saiu na Europa. Tenho ali o Dragon Age. Foi um jogo que eu terminei no PC. E gostaria imenso de começar na consola. É um jogo muito longo. Tenho ali, realmente, a geração da Playstation 3, todas as coisinhas muito porreiras. Comecei também o Mortal Kombat. Estava a jogar uma outra história. Há muita coisa ali que, realmente, comecei e que tenho a determinar. Portem-se bem, já sabem. E não façam os negros.